Olá, na tarde de ontem houve sessão da Câmara. A princípio, a ordem do dia estava esvaziada, mas a Prefeitura sempre envia projetos de última hora, aqueles que não dá para o vereador estudar e, na maioria das vezes, se refere à abertura de créditos. Ontem, por exemplo, chegou à Casa de Leis, às 13h30, o projeto que pedia abertura de crédito de mais de R$ 7 milhões para que a Prefeitura faça pagamento do funcionalismo, despesas com tarifas bancárias e precatórios judiciais. Pediu também autorização dos vereadores para mais um empréstimo de R$ 5 milhões para atender a reforma do ginásio da pista e as quadras externas do complexo. E mais R$ 1,3 milhão para a contratação de serviços e aquisição de materiais relacionados ao combate da pandemia do Covid-19. Pelo que eu entendi, o vereador Elia Chediak disse que as aberturas de créditos e financiamentos serão pagos com o excesso de arrecadação. Ninguém precisa ser economista para entender que quem vive pedindo abertura de crédito e fazendo financiamentos, até mesmo para bancar salário do funcionalismo, não tem excesso de arrecadação. Segundo vereadores, a dívida da cidade passa dos R$ 500 milhões e empréstimo em véspera de eleição não cheira muito bem. Me parece que o prefeito confia mesmo em sua reeleição, porque deixar toda essa dívida para o próximo prefeito pagar chega a ser sacanagem. Falando em sacanagem, o vereador Rafael de Ângeli, do PSDB, cobrou novamente ontem o dinheiro dos respiradores, que foi pago como entrada para a empresa chinesa e que ainda não foi devolvido. É hora de apertar os chineses, que tem muita gente de olho, hein? E dinheiro em caixa é sempre bom, evita empréstimos. Até porque existe uma lei que não permite que um prefeito contrate operação de crédito por antecipação de receita orçamentária em seu último mandato. E 180 dias antes do término do mandato não pode fazer operações normais de crédito de caráter orçamentário. E pelo que eu fiquei sabendo, vereadores serão cobrados por isso. Por hoje é só, tenham todos um ótimo dia. Até mais!